É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta paga de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de fonte, Jack, Sirox, Shandong Olha a novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão É o novo hit do verão É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta paga de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de fonte, Jack, Sirox, Shandong Olha a novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei Eu vou mandar o grave bater Ei, ei, ei E quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei Gente, olha a capa do Tisco